Depois da grande vitória ontem do São Paulo por 3x0 no Morubi pela Sul-Americana, foco total no majestoso. Vamos saber a opinião de Nilson César, Cicinho e Souza. Então fica ligadinho até o final do vídeo que você vai saber a opinião deles. E o meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal do Rafael Tricolor São Paulo. Já deixa aquele like no comecinho do vídeo e nós já vamos direto para o vídeo que aqui não tem enrolaceira. Nilson, qual é a sua opinião para o jogo de domingo contra o Corinthians em Itaquera? Meus amigos, olha, domingo vou transmitir para vocês um jogo legal, hein? É, Corinthians e São Paulo na Arena do Corinthians. O São Paulo nunca venceu ali. Favorito quem é? Favorito é o Corinthians. Mas eu estou achando que o São Paulo vai apontar e quebrar o tabu. É palpite. Vou repetir aqui. O favorito é o Corinthians, né? Corinthians e São Paulo, Corinthians jogando em casa é favorito. Mas eu estou achando que o São Paulo vai quebrar o tabu. É só um palpite. Será? Fala, Nilson. Manda o seu comentário aí. Participe também. Já deixa aquele like aí no comecinho do vídeo e já perde esse botãozinho de se inscrever e vem fazer parte do canal. Agora vamos ver o que o Souza falou, o que o São Paulo tem que fazer para ganhar do Corinthians na Arena Itaquera. Fala aí, Souza. Aqui o Corinthians não pagou o estádio ainda, né? Não. São Paulo tem que ir com essa mentalidade, que o estádio lá não é do Corinthians, entendeu? Ah, tá. É jogar no estádio da Caixa. Que é neutro. É, é neutro. É neutro. É. Vai lá, tira esse negócio da cabeça. Não é o estádio do Corinthians, aí os caras não pagaram. Vamos lá, vamos ganhar. É da Caixa. A Caixa uma hora vai pegar de volta. Então, torcedor de São Paulo... Oi? Jamais vão aceitar essa ponta de volta. O que vai perder? Agora você viu o que o Souza falou, e nós vamos ver o Cicinho, né? O Cicinho está confiante, Cicinho. Então, manda o seu recado aí, Cicinho. Líder chegou aqui ao São Paulo. São Paulo, o Atlético Mineiro está com um jogo a mais, um ponto na frente do São Paulo. O Corinthians... Mas para que ser líder, ele vai ter que ganhar do Corinthians lá. Ah, não, mas já é líder, não vai ter que ganhar, já ganhou. Já ganhou? Você está apostando nisso? Muito. Não, o Corinthians não tem estrutura para ganhar do São Paulo, não. O São Paulo hoje é um dos times mais competitivos. Pode não ser o mais brilhante, mas em termos de competitividade... Então, pera lá. O Corinthians é o atual líder, não é só para recorrer os fatos aqui. O Corinthians é líder até domingo. Você falou que São Paulo vai quebrar o tabu, certo? O São Paulo é líder. Não, mas São Paulo e Corinthians. São Paulo nunca venceu na Nelquímica Arena. É um tabu histórico. Você falou que São Paulo vai ganhar e por isso vai virar líder. Então, você pode cravar, olhando para essa câmera aqui, dia 22 de maio, Corinthians e São Paulo, qual vai ser o placar? 22 de maio, 16 da tarde, São Paulo 2, Corinthians 0, São Paulo líder do Campeonato Brasileiro. Está cravado. Bom, eu não estou com visão somente de comentarista, e sim também de torcedor, óbvio. Óbvio que eu vou torcer para o São Paulo ganhar. Tem-lo aí.